Cabo Verde 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 e tem grande esperança Mas se fogo me acatar, deixa ele cair Cabo verde e tem grande esperança Mas se fogo me acatar, deixa ele cair Mas quanto mais mata pindal, peço vi Eu não pincha Cano deixa ele cair Eu não pincha Eu não pincha Cano deixa ele cair Eu não pincha Eu não pincha Cano deixa perde aquele que já não ganha No procura de ganhar, mas eu Cano deixa perde aquele que já não ganha No procura de ganhar, mas eu Pra sustentar nos cabos verdes Pra amanhã Bebem bem vira, mas sabe Pra sustentar nos cabos verdes Pra amanhã Bebem bem vira, mas sabe Dique hoje, dique onde? Cabo Verde, babá, mas pra frente 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 Cabo Verde, babá, mas pra frente